Agora eu tenho a honra de passar a palavra ao professor Flávio de Lênia Bastos Pereira que vai nos brindar também com o seu painel, intitulado Para além do normativo jurídico, as novas fronteiras do genocídio de estantes. Boa noite, pessoal. Eu sempre que eu participo de uma mesa com o professor Rodrigo Soraitoso preocupado pela sua última fala, para não nos encarar esse desafio mais uma vez. E, na realidade, eu vou até mudar um pouco o roteiro que eu tinha que pensar e fazer algumas considerações em relação ao que foi dito. E eu começaria afirmando que eu sou da área jurídica, não sei se dá para perceber isso, mas eu iniciaria dizendo que a convenção da ONU foi feita para não funcionar. O objetivo foi esse. Quando, e a gente vai falar um pouquinho aqui do lento novamente, mas, quando a convenção de 9 de dezembro de 1948, um dia antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração Universal não é um instrumento vinculante, obrigatório. A convenção do genocídio é. Vejam só, eu trabalho na área jurídica, ou pelo menos na pesquisa jurídica, e não se comenta isso em nenhuma faculdade de direito. O primeiro instrumento do mundo vinculante, obrigatório, é a convenção contra o genocídio, é para a prevenção e a depressão do genocídio, e não a Declaração Universal, como se comenta muito. Mas isso tem um porquê, ela foi feita para não funcionar. Se pensarmos em termos de Brasil, então, é absolutamente inexistente. São poucos no Brasil, na área jurídica, que se debruçam sobre o estudo do genocídio. Talvez agora, nós estejamos aqui abrindo uma frente, que vem desde, completando agora 10 anos o nosso grupo de pesquisa, e ampliando um grupo de estoque e outro, a colagem, a gente começa agora a criar, talvez, um início milionário de estudiosos. Mas a convenção da ONU, ela nasce no momento, do que o mundo estava dividido e dominado por duas potências, antagônicas, do ponto de vista político-teológico, econômico, não importa que tipo de economista nós pensemos aqui, mas a União Soviética e Estados Unidos, antes, traziam na sua história, genocídios evidentes. A União Soviética sobre o estalinismo, genocídios de cunho político, ou por razões políticas. Estados Unidos, como o Canadá, como o Brasil e a Argentina, perpetradores do maior genocídio em todos os tempos, pelos povos indígenas, hoje calculado em um de 20 milhões de mortos. Então, é evidente que a convenção de 1948, ela vai ser elaborada sobre discussões que vão cada vez mais restringindo e limitando do ponto de vista jurídico, já que se pensava ali, era vamos evitar o que aconteceu com o Holocausto. Mas, o próprio Lenny, hoje alguns textos inéditos dele estão vindo à tona, estão sendo analisados, pesquisados, e ele dizia, em um desses textos, ele revela que a sua frustração em não ter conseguido com que a convenção, que foi o objetivo de vida dele, ele passou a vida pensando nisso, alcançasse limites mais amplos, inclusive para prevenir esse processo histórico destrutivo de grupos e nações e, enfim, etnias, etc. Agora, se voltarmos em pouco, portanto, Lenkin, foi bem lembrado aqui, pelo Padrinho e pelo Heitor, que Lenkin, ele... O genocídio do povo armênio foi o motor principal, ele vinha, e ele revela isso em outro espírito seu, quando ele leu, ainda criança, o livro Kovács, que narrava a perseguição e destruição dos cristãos durante o Império Romano, e aí vem o genocídio armênio e ele faz essa questão, ele faz essa pergunta para o seu professor de direito de envolver, quando é usado o exemplo do galinheiro. Eu lembro muito disso, eu tenho filhos pequenos, quando eu assisto a Fuga das Galinhas, aquilo é o campo de concentração evidente, me lembro alguns filmes, inclusive. E aí o professor Luz, esse exemplo do galinheiro, para o Lenkin, e ele, portanto, ele tinha uma preocupação natural e legítima e se sentia responsável, enquanto jurista, por fazer alguma coisa. Quando ele sofre na pele, durante a Primeira Guerra, e vai se refugiar com a sua família nas florestas, no leste da Europa, ele assume esse compromisso e passa a trabalhar de forma a estabelecer um conceito para o crime que não existia, como o George vai dizer, em 1941, já durante o avanço nazista para o leste. E aqui eu vou estabelecer algumas conexões para tentar chegar na questão indígena. Mas o fato é que ele começa, em 1933, ele vai a Madrid, numa conferência internacional que visava unificar o direito penal, e ele propõe duas figuras. E aqui começamos a luta pela nomenclatura, vamos assim dizer. Ele propõe a figura do vandalismo, a destruição de patrimônio cultural, e a figura do barbarismo, quando ele pensava no extermínio físico. É absolutamente rejeitado, rechaçado, até porque, em 1933, quando ocorre esta conferência, Hitler já estava no poder, e a delegação alemã boicota frontalmente estas proposituras. Quero lembrar que a democracia naquele momento estava em baixa. Ninguém acreditava na democracia. O liberalismo provara as suas agruras, os seus problemas, inclusive com o Khrush, e, aliás, sobre isso é que o nazismo vai alcançar o poder na Alemanha. Portanto, há uma primeira tentativa aqui. Lenk continua os seus estudos que vão culminar com a publicação do Exus Mundus Neu Pai de Rupi, de 1944. Nesta obra, Lenk propõe, sim, o professor Rodrigo já explicou a etimologia da palavra, e ele vai além. Se você for ler o capítulo 9 da obra, veremos que o termo é genocídio, já buscando, portanto, ampliar um pouco aquela ideia de extermínio físico, apenas a marcar o genocídio, é utilizado na obra e é citada claramente, inclusive em nota de rodapé. Podemos utilizar o termo etimocídio também para definirmos e expandirmos esta ideia. Como de uma visão de Lenk, chegamos numa visão restrita da Convenção de 1948, que eu iniciei dizendo, que foi feita para não funcionar. E este é o fenômeno que nós encontramos no Enk. A política, ou o elemento político, influenciando no elemento jurídico. E aí a confusão está montada. Eu vou dar um exemplo que foge do genocídio que vocês vão entender claramente. Qual foi o grau de confusão gerado nesse país em termos de debates quando se falou impeachment no ano passado? Não é? Embora a situação de hoje seja muito mais grave, ninguém está falando tanto. Mas tudo bem, você é só uma parede. Agora, no ano passado, por que o impeachment dá tanta confusão? Porque o Brasil criou um conceito de impeachment que mistura o político com o jurídico. Eu não estou falando de impeachment, mas este fenômeno, esta conjugação político e jurídico gera confusão. E quando Lemkin ele acaba, o nazifascismo é derrotado, ele era conhecido, ele passou a ser conhecido em Nuremberg, já durante o tribunal de Nuremberg, como o cara mais chato que tinha naquele tribunal. Porque ele ficava batendo de porta em porta da sala dos juízes, e dizia assim, pelo amor de Deus, vocês têm que usar a palavra de homocídio desse julgamento. Pelo menos, citem a palavra na sala. Por quê? Aí eu volto ao conceito da legalidade, há um princípio jurídico que diz, em latim, lula, pena, sim, deprévia, lege. Não pode haver condenação se não há uma lei prévia descrever um crime que assim deve ser considerado para te condenar. Isso é válido para uma ordem jurídica interna, a Constituição brasileira, por exemplo. Mas, do ponto de vista internacional, esta não é uma realidade. por isso a crítica que o professor Heitor fez aqui. No plano internacional, os costumes sempre antecederam a lei escrita. E, portanto, o que se pode fazer diante de 50 milhões de cadáveres na Europa? Aplicado num princípio comum, evidentemente que não. Mas, genocídio existia já apenas no livro de Rafael Verde, nesta obra. Não existia previsto enquanto veio. que existiam os crimes de guerra, as leis de Genebra, que já existiam desde 1864. Portanto, quando o tribunal começa os seus julgamentos, ele não fala em genocídio, ele não fala, não há condenação por genocídio. A primeira condenação da história da humanidade por genocídio num tribunal internacional vai acontecer com o Juan, agora nos anos 90. Portanto, eu estou falando de anteontem aqui, se pensarmos naquilo do tempo. Ficamos mais de 40 anos aí, 50 anos, para termos a primeira condenação por crime de genocídio. Pois bem, esta restrição, ela vai encontrar a sua, pelo menos ao que me parece, a sua origem, a sua causa, exatamente nos interesses políticos que dominavam o cenário geopolítico da época. E vocês têm um risquíssimo até hoje prevalecendo, que é o Conselho de Segurança da ONU, que segue o modelo da pós-segurda guerra mundial absolutamente ineficiente, ineficaz, levando as Nações Unidas ao descrédito, o que me parece muito preocupante, porque ruim com ela, pior sem ela, o governo, e que segue esse modelo. Russos, chineses, americanos, franceses, ingleses, vetando qualquer resolução, seja necessária ou não, mas não segundo interesses humanitários, segundo interesses políticos. E Lenkin deixou registrada a sua frustração por não ter conseguido avançar na elaboração, na influenciar a redação da Convenção de 48. Mas ele disse, é algo em documentário, não sei se vocês já assistiram, talvez consigam ver pela internet, ele é recente de um ano, dois anos atrás, Watchers of the Sky, conta a história de Rafael Lenkin. Eu não sei porque no Brasil não foi ainda divulgado, mas nesse documentário ele falou, olha, eu consegui avançar o máximo que deu, é uma pena que, por exemplo, o critério político tenha sido um antifórmula dessa Convenção. Então, a pergunta que a gente deve fazer, e aí eu, pensando aqui um pouco no avanço dos estudos sobre genocídios, a pergunta que nós temos que fazer aqui é, o que é que o genocídio destrói? Essa pergunta é o nosso professor Christopher Paula, do Canadá, em um dos seus livros, Barberta Civilization, que é um livro que eu me dico, o que é que o genocídio destrói? Porque, talvez, a partir da definição dessa resposta, nós consigamos avançar numa formulação mais adequada, pelo menos em termos de pesquisas. Porque vocês, mesmo na área jurídica, hoje, sabe-se que o direito não é suficiente, ele é absolutamente, e, primeiro, ele é um discurso oficial, normalmente, é um discurso do Estado, é um discurso do poder dominante. Então, nem sempre ele corresponde às necessidades humanas. Começamos por aqui. Então, talvez, em termos de pesquisas e de proposituras, já que estamos falando do, vamos, além do normativismo jurídico, e vamos pensar no futuro dos estudos sobre genocídios, a definição desta questão vem a acalhar. Nós encontramos algumas conexões evidentes quando nos aprofundamos nos estudos dos genocídios, porque para 99% da população brasileira, e hoje eu estou falando aqui dos alunos, dos estudantes e pesquisadores aqui da Unifesp, ou das universidades onde nós estamos aos autos, 99% dos brasileiros mal conhecem o holocausto. Acha que conhece porque assistiu a lista de xingas e de cinema, mas não conhecem, porque se nos aprofundarmos no estudo do holocausto, ele próprio nos fornecerá elementos que nos conduzirão ao genocídio armênio e mais ainda em período anterior. quando o professor Heitor cita aqui o primeiro genocídio do século XX, na verdade foi dos namaziereiros, só aqui eu começo a estabelecer várias conexões. Primeiro foram os alemães que o produziram, para começar. É reconhecido pelos alemães. A Alemanha começou a devolver as orçadas que estão nas universidades alemãs dos namaziereiros a partir de 2007. devolveram as orçadas que eram usadas para provar as superioridades do povo europeu. Então, eu tenho aqui um primeiro ponto. Bom, foram os alemães. Campos de extermínio que não são campos de concentração. Campos de extermínio são estruturas citadas mesmo entre os estudiosos do holocausto, há duas correntes dentro do estudo do holocausto muito importantes, mas eles dizem o seguinte, olha, o campo de extermínio foi Auschwitz, Sondivor, Treblinka, Belzec, Shelton, isso é extermínio. O indivíduo chegava e duas horas depois ele não existia mais. Mas ele é criado neste genocídio dos namaziereiros. Vocês podem pesquisar o campo de extermínio da ilha Shard Island, a ilha do Tubarão. Foi o primeiro campo de extermínio. genocídio. Então, e nós percebemos que este genocídio, reconhecido hoje pela Alemanha como genocídio, ele se dá num contexto, como foi dito aqui, de expansão, uma nova expansão colonial, e este mesmo movimento e a diferença, o que vai acontecer no genocídio armênio e que nós podemos também dizer no genocídio armênio, ele é o primeiro do século XX com certas características. Ele é o primeiro praticado por um Estado contra o seu próprio, contra os cidadãos que lá viviam, não é? Com um grau de sistematização que vai além dos namaziereiros, um fundo econômico evidente, todos os genocídios têm um fundo econômico, é a tomada de bens e riquezas que também levam ao extermínio, mas este genocídio dos namaziereiros se dá após a divisão da África, da Conferência de Belém no século XIX, e isso vai se repetir no holocausto. Por isso eu disse agora a pouco, o holocausto vai nos fornecer elementos. Nós temos estudiosos hoje que estabeleceram algumas teses colocando em paralelo o avanço para o oeste nos Estados Unidos com o avanço para o leste do nazismo. E com uma, e com uma, vou assim dizer, uma espinha dorsal ideológica clara. o Lebensraum, os alemães, o espaço vital. O que é o espaço vital? Sem esse espaço, o nosso povo não sobrevive. O nosso povo está superior, porque o professor Rodrigo também citou aqui. O racismo científico, a eugenia e o davinismo social foram três, é um tripé que dá embasamento e legitimação e alivia a consciência dos colonizadores perpetradores. Então, vamos para o oeste, assim como o Getúlio Vargas, em relação aos índios brasileiros, nos anos 40, nos anos 50, promoveu a marcha para o centro, para o centro-oeste. Se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar claramente o mesmo motor econômico promovendo o extermínio de povos nativos. E aqui entra também a história, a relação entre solo e sangue. Solo e sangue. Analisem a letra do hino francês, só para dar um exemplo. Isso, o Semelan fala disso, inclusive, na sua obra. E aí, encontramos no holocausto por tantos elementos. O holocausto, que vamos levar a esses genocídios anteriores. O holocausto, ele é o mais conhecido, ele é o mais divulgado, ele é, toma parte do orçamento de Hollywood, não é isso? E eu vou dizer mais, acho que não estou errados, não. Falei isso lá no lugar bem, nós estávamos juntos. O genocídio, olha, ele tem que ir para a tela do cinema. Porque você não consegue atingir as pessoas, eu não estou falando, hoje eu estou falando para estudiosos aqui, mas você não consegue atingir a população se não usar a linguagem que ela entenda. E é uma forma de memorialização. Pois bem, e aqui eu entro no fator direito do tempo, que o professor Heitor também citou aqui, quando ele exemplificou com a justiça de transição. a justiça de transição visa elucidar essas conexões, visa memorializar, ela é composta por quatro ou cinco fases, dependendo da corrente teórica, mas, além da punição dos perpetradores, é onde o Brasil parou, por conta desta lei de anistia. O Brasil é hoje o único país das Américas que ainda mantém a sua lei de anistia. Todos os outros já derrubaram, inclusive, temos uma decisão da Corte de Interamérica dos Direitos Humanos contra essa lei de anistia do Brasil. A justiça de transição, ela visa unir, ela visa a reparação, muitas vezes simbólica das vítimas, mas também visa memorializar e restabelecer, reformular as instituições do Estado, para que ele não volte a praticar os mesmos crimes. Ok, então, o Holocausto, ele é hoje mais conhecido e ele é apenas o resultado de um processo. Ele é um processo histórico, destrutivo, de extermínio, isso o direito não explica, então, se na área jurídica eu estou desenvolvendo uma tese sobre genocídios dos povos indígenas, eu estou fugindo completamente das balizas jurídicas, porque o direito não explica isso. Ele é, portanto, o resultado de um processo que não foi devidamente tratado por uma suposta justiça de transição anteriormente. Eu estou falando aqui do genocídio amém, estou falando aqui dos namas iereiros ou dos assírios durante os anos 30 do Iraque também que foram massacrados. E isso continua acontecendo hoje como vocês estão vendo. E aí eu volto à questão, então, o que é que o genocídio destrói? O genocídio, para qualquer pessoa comum que ainda tem algum interesse pelo tema no Brasil, se você perguntar, o genocídio é um extermínio de uma massa? Não necessariamente. Primeiro, o genocídio não, ele pode dispensar o extermínio vítico. E sinto aqui a assimilação dos povos indígenas. Os vilas boas são tão conhecidos no Brasil, o filho dele é um dos meus co-orientadores, já diziam, a assimilação é genocídio. Porque genocídio ou é genocídio é eliminar qualquer vestígio de manifestação de uma identidade. Ocorreu o genocídio dos povos negros escravizados nas Américas, especialmente no Brasil, porque o brasileiro acha que a gente não tem genocídio no Brasil. O Brasil é um dos países mais violentos na sua história em termos de opressão e genocídios extremos. Ele foi construído sobre opressões. Então, ocorreu o genocídio dos povos negros. Ocorreram vários genocídios ainda e só no africano, quando se deu o rompimento com as raízes, quando se deu o rompimento com as famílias, quando se perdeu o idioma. Então, existe hoje até um programa no Brasil de visão, restabelecer pelo exame de DNA as origens de cidadãos brasileiros que têm antepassados africanos. Inclusive, já vi alguns casos bem interessantes aí. Então, se pensarmos na análise do genocídio nos termos da Convenção da ONU, não se chegará a nenhum lugar. O próprio meio jurídico está tentando mudar isso. Eu posso citar aqui as decisões dos tribunais internacionais que estão alargando e expandindo nas suas interpretações conceitos não tratados pela Convenção da ONU. Então, por exemplo, quando Ruanda e o Tribunal Praíso de Slávia estabeleceram que o estupro pode ser um estupro genocida quando ele é utilizado enquanto instrumento para destruir o grupo e ainda transmitir o elemento destrutivo por gerações. Há um estudo da Columbia University que me lembrei agora em que é analisado é analisada a organização de pelotões estupradores com vírus da AIDS e do ano antes do início do genocídio. Portanto, com o objetivo claro de transmitir a doença. Assim como há um estudo dos estupros de guerra que são diferentes dos estupros genocídios. Mas isso nasce a partir do reconhecimento de que perpetradores em Ruanda conseguiram transformar o crime hediondo horroroso em algo ainda pior enquanto instrumento de genocida. Inclusive com a condenação de mulheres vultus que incentivavam os estupros das mulheres vultus. Portanto, os próprios tribunais internacionais hoje reconhecem que aquela convenção da ONU se tornou algo absolutamente obsoleto e real efetivamente foi feito para não funcionar. Eu também estava me lembrando aqui enquanto o Heitor falava entre essas coleções aqui uma e aqui eu entro mais na questão indígena essa 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 esta eliminação e é o que nós devemos pensar com muito cuidado para o genocídio do elemento intencional ela é muito importante o elemento intencional é a chave para que não se permita o reconhecimento de um processo histórico tanto de forma primitiva quanto de forma repressiva quer dizer para evitar o genocídio ou para se punir não é? É quase impossível provar provarmos a intenção de que de certo grupo perpetrador destruir um grupo vitimado um grupo alto esta visão da convenção de 48 traz o elemento intencional e mais ainda ela estabelece uma estrutura de crime que só estados totalitários podem cometer então o Brasil não existe genocídio porque o Brasil tem uma constituição tem o Supremo Tribunal Federal o Brasil é um país democrático não é? então essa é uma crítica clara e há uns estudiosos que vivem aqui há uns canadenses que vivem entre liberais e pós-liberais eu quero aqui eu vou chamar de estruturais vamos dizer porque eu não quero confundir com aquele conceito de neoliberalismo que nós estamos acostumados a criticar mas os liberais utilizam aquela liberais porque entendem que as economias ocidentais liberais não praticam esse tipo de crime imagina você não tem uma SS uma tropa de assalto um pilotão de fuzilamento você não tem câmara de gás você tem os presídios brasileiros que estão muito longe dos campos de termínio aliás estão quase lá só que você não tem formalmente uma estrutura voltada como nazismo como estalinismo como o regime do BFB então não encontramos isso isso é um país democrático porém o Brasil ou algumas sociedades austrárias acabou de ser lançado um livro The Unthinkable Genocide o genocídio impensável na Austrália nos aborígenes como ocorreu na Tasmânia essa nova visão entende que pressões sociais e pressões promovidas pelo Estado que é convidado por certos grupos de interesses promovem o extermínio seja cultural seja o extermínio físico de certos grupos o que houve com os povos indígenas no Brasil se pegaram desde o início da chegada dos europeus aqui e só um detalhe quando chegamos quando chegamos completamos 500 anos de descobrimento não sei se vocês lembram devem ter que precisamos novos mas construíram uma caravela igualzinho a de Cabral e graças a Deus essa porcaria bateu numa pedra quase afundou lá porque não consultaram os índios se essa festa estava não convidaram os índios para a festa como mais ou menos para o dia do Cazuza não me chamaram para essa festa e aquela vela não foi foi um sintomático isso passamos por várias fases estou partindo para o final da minha exposição eu sugiro a vocês a leitura do livro John Hennig O Ouro Vermelho a Eduspe traduziu um outro livro que ainda melhor que cabe no século XX se chama Die If You Must morrer se preciso que era o lema do Rondon quando criou o serviço de proteção ao índio morrer se preciso matar nunca e esses livros são muito importantes na compreensão do Jerusalém dos Povos Indígenas e o que vai ocorrer é que passamos várias fases no fato especificamente durante a ditadura civil-militar instaurada em 64 do golpe aqui nos aproximamos muito de um estado que tinha a intenção clara houve combateio de aldeias houve envenenamento de aldeias entrega de brinquedos e coberturas escurridas da barilma o reformatório Crenac era um campo de concentração em Minas o Ministério Público Federal não promessa medidas até hoje para tentar reaver uma reparação simbólica para os Crenac enfim foram várias barbaridades cometidas mas grande parte da nossa história é marcada pelo estabelecimento de condições que inviabilizam a vida dos povos indígenas e eu estou falando dos índios porque não existem dos índios existem trezentas diferentes nações e aqui um outro problema em relação à terminologia nação não é conceito jurídico então você tem que explicar para um jovem estudante de direitos que estado é uma coisa nação é outra a nação vem de um vínculo natural de identidade de amor à terra talvez mas não à terra da pátria otágua portanto são situações diferentes não adianta colocar o certo grupo indígena numa reserva ele vai morrer a identidade a cosmologia a relação entre ele e a terra é muito mais aprofundada portanto a partir daqui nós temos uma nova visão de genocídio um genocídio estrutural marcado não por ações diretas de um estado que mata mas de um estado que deixa morrer porque cada nação indígena ou cada grupo religioso racial étnico não importa possui uma dinâmica própria de invenção e reinvenção que tem que ser um processo natural não adianta forçar por isso aquele argumento de ele é índio mas ele usa celular a gente ouve de vez em quando isso o índio tem todo o direito de usar o celular só que esse processo tem que ser natural e não imposto não por meio de através de processos distorcidos e corruptos de computação como acontece muito não sei se vocês sabem mas nós temos um problema sério de membros de comunidades indígenas que praticam verdadeiros atos de corrupção que foram comprados nós estamos agora trabalhando na elaboração de códigos de conduta para que empresários paguem as comunidades indígenas os direitos sobre desenhos indígenas que são usados nas roupas que são vendidos nos sofrimentos então o genocídio ele não é aquele que apenas se limita a uma intenção de fazer desaparecer no grupo ele é aquele que impede o desenvolvimento relacional daquele grupo e é assim que estamos trabalhando hoje só fechando a questão quantitativa que o professor Lita também ligou aqui nós temos uma decisão no Brasil que diz respeito aos zianomães de 1993 que o Supremo Federal reconhece o genocídio dos zianomães genocídio pela morte de 12 indivíduos de uma das maiores nações indígenas que são os zianomães porque o genocídio não necessariamente também marcado pelo aspecto quantitativo da convenção da O repito e aqui é o seu termino ela efetivamente não serve para nada ela foi feita para não funcionar muito obrigado espero ter conseguido fazer esse link aí história e direitos muito obrigado professor Flávio pelo seu painel as palavras foram muito calorosas e importantes gostaria de destacar aqui quatro elementos dentro de diversas elementos que o senhor nos brindou o primeiro tem que o urge a inoperança do conceito ilusiano que está sendo revisto por tribunais a importância dos costumes a formulação diante depois de vários tipos de genocidades o seu comentário do genocidamento para chegar no holocausto para os dias atuais os elementos de manutenção e controle diária e como a importância do que é econômico pode ter nome sol e sangue muito obrigado 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 obrigado